Fala aí galera, bem-vindo ao canal, vamos que vamos de Runescaper, é isso aí, eu estava continuando meu tutorial e estava prestes a começar um tutorial de batalha, é batalha, eu aprendi a gravitar aqui com o instrutor de mineração e agora eu vou para uma batalha, quero saber como é que é esse sistema de batalha do jogo, vamos lá, vamos, quem será que eu terei que duelar com quem, vamos lá, vamos lá, com você, nossa, que espada grande, qual o nome desse rapaz, instrutor de batalha, não tem nome, vamos lá então, Oi, meu nome é Carlos, meu nome é Carlos, vamos lá, instrutor de batalha, para mim você é apenas mais um novato que acha que estará pronto para lutar, Eu sou o Vanaka, o maior espadachim vivo, nossa, você não vai causar quase nenhum dano, só com as mãos, vamos começar empunhando aquela faca de manteiga que você está carregando, Ah, então ele quer lutar, mas ele não sabe que eu, eu, eu grafitei o machado enquanto não estava jogando, pessoal, eu grafitei aquele machado que eu disse que eu iria grafitar e está aqui, e é ele que eu vou empunhar, Ai, 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 faca de corta manteiga, agora você está pronto para o combate, ataque um rato, vocês continuarão lutando até que ele morra, ou que você vá, ou que você vá fazer outra coisa, Nossa, eu pensei que eu ia lotar com ele, olha, olha o machado que eu grafitei, que legal, é, rato, você me espera que eu estou chegando, vamos lá então, Nossa, o rato é grande, eu pensei que o rato era pequeno, pessoal, o rato é grande, Nossa, esse rato, não é um rato normal, isso está parecendo um cachorro, nossa, mas monstruoso esses ratos, vamos lá então, lutar, pessoal, vamos lá, atacar, vai, chá, 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 chá. Se fosse aquela faquinha de manteiga, chá, 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 Os ratos, não são ratos normais? Muito bem, você derrotou o seu primeiro monstro. Combate envolve muitas outras coisas, incluindo as habilidades de combate, distância e magia. Você aprenderá mais sobre elas quando chegar ao continente. Continente? Por enquanto você terminou nesta caverna, volte para a superfície e continue sua viagem. Mas eu estava pensando em duelar com você. Oh, que decepção. Tchau, ratinhos. Eu vou para a superfície. Uma escada? É, por aqui mesmo. Nossa, agora eu estou na... Olha que lindo, que lugar bonito, né? Nossa, o gráfico desse jogo melhorou muito, 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 muito mesmo. Pessoal, Está muito bem polido. Sinceramente, adorei. É por isso que, sinceramente, é um dos jogos mais jogados. Eu acredito que é um dos mais jogados aqui no Brasil, né? É porque eu sou brasileiro, pessoal. Eu sou daqui, né? É... Está sendo um dos jogos mais jogados. Acredito. Vamos lá, consultor financeiro. Olha! Consultor financeiro. Dinheiro é útil porque você pode comprar objetos no mercado geral, se não quiser fazê-los você mesmo. Moedas de ouro são a moeda corrente dos reinos humanos. Suas moedas são mantidas em seu porta-níqueis. Por baixo dos objetos na sua mochila, você tem zero moedas no momento. Ah, estou muito pobre. Olha aqui, gente. Zero moedas. Há três maneiras básicas de ganhar dinheiro. Treinamento, combate e negociação. Algumas pessoas têm trabalhos para aventureiros, como você, e o recompensarão por completar missões. É isso que eu quero ser. Muitos inimigos largam os objetos, como Borja. Você pode vendê-los para um armazém geral ou no mercado geral, em Barroque. Pois bem. Chegando a um nível alto em habilidades, como culinária, mineração, metalurgia e pesca, você pode criar ou obter seus próprios objetos e vendê-los para ganhar dinheiro. É, eu vou craftar sim. Eu adoro craftar. Ah, eu craftei esse machado aqui que você está vendo. Olha só. Está nas minhas costas. Você só pode carregar um número limitado de objetos em sua mochila. Você pode depositar no seu banco os objetos que deseja manter, não vender. Eu vou botar... É... Depositar no banco. É aqui que é o banco? Vamos dar uma olhadinha. Olha, que dinheiro é esse? É meu? Eu... Ei, vou pegar esse dinheiro para mim. Será que se eu morrer, eu perco esse dinheiro? Melhor deixar no banco, né? É melhor deixar no banco. É, mas sumiu o dinheiro. Cadê? Olha, eu vou vender isso daqui. Ah, aqui é o banco para guardar. Eita, 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 eita. Vamos lá então, pessoal. Você está quase terminando. O instrutor de oração... De o quê? Oração. Gostaria de conversar um pouco com você na igreja aqui perto. Olha, tem igreja. Eu não acredito. Esse jogo... Surpreendente. Tem uma igreja. Que legal. Vamos lá, vamos lá, para a igreja. Sempre é bom, né? Sempre é bom ir à igreja. Vamos lá. Eu acho que deve ser alguma... Alguma forma de receber alguma bênção, né? Bom dia, irmão. Meu nome é Carlos... É... 61. Ah, irmão. Olá, Carlos 101. Pessoal, não rio, não. 101. Acho que vou trocar esse nome. Sou o irmão Bracey. Estou aqui para lhe contar tudo sobre oração. Ai, ai. Mentalidade poluída. Esta é a sua lista de oração. As orações servem para aumentar sua eficácia em combate. Conforme o seu nível na habilidade de oração aumenta, serão desbloqueadas mais orações. Clique na oração que você deseja usar para ativá-la. E clique novamente para desativá-la. Olha, olha a oração aqui. Eu posso desenvolver meu nível de oração para bloquear, para desbloquear mais orações. E para que serve mesmo? Para... você deseja usar para aliviar aqui novamente. A oração serve para quê, pessoal? Me diz aí, me diz aí. As orações ativas consomem seus pontos de oração. Você pode recarregar seus pontos de oração, rezando em um altar que normalmente se encontra dentro de uma igreja. E para que serve? Bom, a maioria dos inimigos largam ossos quando são derrotados. Pegue e enterre os ossos para ganhar XP de oração. Olha, olha, olha a experiência de oração, hein? Existem regras a respeito de como eu devo me comportar? É claro, né? Tem que se comportar bem. Sim, de modo geral, tente sempre ser cortês com os outros. Lembre-se de que as aventureiras como você são pessoas reais, com sentimentos reais. Se você sair por aí sendo agressivo, arranjando a encrenca, você pode acabar tendo problemas. É... vou manter isso em mente. Ah, é claro, né? Eu não vou arranjar problema sem motivo, é claro. É, a menos que uma pessoa, que um, é, alguém... É, eu sou um guerreiro, né? E o que que guerreiro faz? Mas é claro que, né? Eu vi, eu tô aqui pra defender os fracos e os... e os oprimidos. Vamos lá, então. Pra onde que eu tenho que ir, pessoal? Olha só a oração. Né? Eu vou desenvolver isso depois. Ah, agora eu vou falar com esse... Ah, é o Gandalfo! Gandalfo é um mago azul. É... Vamos lá, então. Bom dia, novato! Sua viagem está quase chegando ao fim. O quê? Não, não, não. Ah, é... Eu quero, eu tenho muito a caminhar. É... Sua viagem está quase chegando ao fim. Meu nome é... É... Terrova. Pessoal, Terrova, isso é nome de mago? Antes de partir para o continente, eu vou lhe explicar um pouco sobre magia. Vamos começar abrindo seu livro de feitiços. Mas eu sou um guerreiro. Esta é uma lista de seus feitiços. Lança feitiços, aumenta sua habilidade de magia. E consome runas, que você carrega na mochila. Você cria runas com a habilidade de criação de runas. Nossa, para lançar magia tem que gastar runas? E eu tenho que criar runas para lançar magia? Com um nível baixo de magia, você só pode lançar os feitiços mais simples. Como Aerobala. Aerobala? Que isso, Aerobala? Será que é isso aqui? Não, né? Não pode. Aerobala. Você precisa empunhar uma arma de magia para lançar feitiços de combate. Não, não pretendo. Você começará sua aventura em Bur... É... Burthorv. É... No reino da... De... Asg... Asgarnir. É, gente. O nome aqui é complicado. A guarda imperial de Burthorv precisa de um aventureiro como você para defender seu principado dos trolls invasores a norte. Ah, eu adoro matar trolls. Eu vou desativar os feitiços protetores que cercam esta ilha para que você possa usar o feitiço de terra... É, de terremoto para Burthorv utilizando a rede de magnetitas. Se em algum momento você se perder, você pode se teleportar livremente para uma magnetita e já tenha descoberto. Então, pessoal, magnetita, acho que é um sistema de teleportagem aqui do jogo, né? Clique aqui para abrir o mapa com a rede de magnetitas. Eu vou pra lá. Olha, tem uma rede de magnetitas que eu posso me teleportar para qualquer lugar do mapa de Runescape. Vamos lá, então. Este mapa mostra quais magnetitas estão ativadas até agora. Bem, eu só tenho uma ativada. Eu não posso me teleportar para lugar nenhum. Você ativou a magnetita de Burthorv. Burthorv. clique na magnetita para se teleportar para lá pessoal é esse o nome desse lugar é olha risquei no chão um círculo sentei abrir um livro é pá que legal se teleportar de maneira gostei gostei criativo né eu estou indo pra bur bur pop ué o que que está vendo roniscape bur bur tor bur top bur bur pop pessoal esse nome tá complicado eu tô achando que houve algum bug agora foi agora foi e tá carregando o jogo ainda o seu rastreador de atividade lista objetos e atividades sugeridas seu primeiro objetivo é falar com turael olha gostei desse nome é gostei turael o mestre diz ter um extermínio olha ele tem um machadão ele é dos meus e tal dele é maior que o meu que inveja e aí seu bur top olá o que você procura então é vamos ver o que eu procuro aventura algo para matar fortuna e glória vamos lá algo para matar gosto do seu jeito de pensar você veio ao lugar certo seu mestre em extermínio treino aventureiros a procurar e derrotar monstros específicos eu vou identificar alvos adequados e lhe designar uma quantidade eu quero matar os monstros bur top é cercado de criaturas perigosas e está disposto a lutar com monstros é por diversão heroísmo e lucro então extermine extermínio é habilidade certa para você e os trolls são os verdadeiros inimigos de bur top bur top mas você precisará de comida e armadura para sobreviver contra eles você deve você deveria se preparar antes de arriscar a sua vida em combate este é o último aventureiro que o que que eles é esse homem está morto que eles me mandaram nossa lutou contra os trolls sem armadura ou comida não seja como ele que que idiota vamos lá então caminho concluído tá aqui né papapá olha que isso uma caveira com uma faca é o local de pesca mais próximo é o lago ao sul de nós vá pegar e cozinhar alguns alguns lagostinhos nós comemos para sobreviver enquanto lutamos contra trolls ué eu não estou entendendo nada para cozinhar comida crua é quando não há um fogão por perto você pode criar uma fogueira ao queimar lenhas portanto corte algumas lenhas de uma árvore próxima aos lagostinhos a eu já aprendi a fazer fogueira sabe é vamos lá então pessoal então não vai ter luta agora que isso olha que legal são gestos legal né deixa eu ver aqui pessoal isso aqui é a minha parte olha só pessoal é eu cheguei a um ponto do vídeo que realmente já está 20 minutos e 20 minutos é o limite do vídeo que eu gravo tá eu já iniciei a batalha matei alguns ratos para te ver se dá para matar esse coelho aqui eu não gosto de matar os bichinhos não dá para matar não a dar a que pena deixa eu pegar isso aqui gente será que algum esqueleto ossos o coelho crua serve para fazer comida está indicando aqui como usar o que aqui ó tá bom será que dá para assar coelho não sei eu vou fazer uma fogueira aqui deixa eu fazer uma fogueira vou ver se dá para assar coelho tem que dar para assar né só que eu precisaria de lenha e eu vou acender essa lenha né eu vou ver se dá para assar coelho ah já ganhei meu primeiro nível em habilidade né então pessoal eu vou assar esse coelho aqui porque eu já pesquei lagostinho então cadê meu inventário eu quero lagostinho não é coelho é só pegar aqui aqui ó cozinha o coelho dá para passar viu e até ser de bichinhos aqui eu acho que dá para fazer a verdade o pessoal então é isso aí um abraço para vocês se vocês quiserem que eu continue fazendo vídeo com o ronuscaper é só falar comigo eu tô gostando do jogo realmente é interessante olha essa água onde o reflexo e eu pensei que eu ia matar alguns trolls agora mas eu vou deixar para matar os trolls no próximo vídeo tá bom mas eu acho que eu vou ter que me preparar vou ter que fazer alguma armadura porque os trolls provavelmente são criaturas muito fortes não é verdade e eu tô pegando muito lagostinho é isso aí um abraço pessoal e até o próximo vídeo um abraço mesmo hein e ajude a crescer esse canal que começou a pouco tempo sabe tá muito difícil crescer o meu casal mas se puder dar um like se inscrever estarei a pronto a fazer novos vídeos para vocês tá bom